Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu sempre gosto de agradecer vocês porque eu tenho certeza que buscando conhecimento você está trilhando o melhor caminho no mercado. E nesse vídeo eu atendo um dos pedidos, uma das sugestões que vocês enviaram. Kim, fala um pouco sobre Renko, a diferença entre Renko e o gráfico de candlestick e por que você prefere gráfico de candlestick. Mas peço licença aqui para convidar você a se inscrever no canal caso você não esteja ainda inscrito aqui e ativar o sininho de notificações para que você receba sempre a notificação quando postarmos vídeos novos. Sobretudo, eu peço a sua ajuda também para que a gente possa construir os melhores vídeos possíveis com temas mais interessantes. Então, deixem as suas sugestões, vai aqui nos comentários e fala, Kimzão, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo. Se for claro algo que eu tenha conhecimento, que eu tenha know-how para explicar e via de regra que seja pertinente também, claro, né? Com certeza a gente vai gravar esses conteúdos para vocês, tá certo? E turma, claro, se você gostar do vídeo, deixa o joinha, dá aquela força para o canal, compartilha para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e vamos então direto ao ponto para falar sobre os principais tipos de gráfico. Bom, turma, gráfico de linha, ele não é utilizado praticamente no mercado financeiro, exceto para fazer relatórios ou coisa do tipo, que aí a parte visual do desempenho de um ativo por uma única linha é mais apresentável para pessoas leigas, mas para operadores o gráfico de linha não é utilizado, né? Então, é muito mais utilizado o gráfico de barra, né? Que hoje praticamente representa, acho que 0,01% das pessoas e depois a grande massa que utiliza a KendoStick e, claro, o Renko também. Então, vamos falar dos dois principais, que é o que é mais utilizado, que faz mais sentido e o que vocês vão encontrar aí, com certeza, no mercado. Muita videoaula também, muita gente com estratégias e setups falando disso. Para começar, eu tenho que falar da minha base. Por que eu escolhi o KendoStick? Porque quando eu comecei a estudar análise técnica, foi através de gráfico de KendoStick. KendoStick é uma referência, o nome não é uma referência à vela, à posição, né? Velas ali, tá certo? Então, a demonstração das informações de um gráfico de KendoStick, ela está relacionada a tempo. O que isso significa? Quando você escolhe um gráfico, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui Petrobras, tá certo? Então, eu vou colocar aqui o gráfico de Petrobras. E eu vou escolher o gráfico diário. O que significa isso? Que cada Kendo representa um dia de negociação. Não importa o que aconteceu durante esse um dia, esse Kendo vai ser fechado. Se eu trocar e colocar um gráfico de um minuto, a disponibilidade das informações que esse gráfico está me dando é que cada Kendo, cada vela, né? representa um minuto de negociação. Na regra de coloração que eu estou utilizando, as barras verdes, os Kendo verdes, eles são os Kendo positivos. E isso acontece porque nós tivemos uma abertura inferior ao fechamento, tá certo? Só que esses Kendo, essas velas, eles possuem as sombras, o que nós chamamos de pavio, tanto para cima quanto para baixo. Então, entendam o seguinte, essa linha horizontal inferior, ela representa a abertura. Depois da abertura, o preço pode ter caído um pouco, né? Depois ele voltou a subir, e aí ele vem preenchendo, preenchendo, preenchendo essa barra para cima. Ele foi lá, fez uma máxima, que é a sombra, e o fechamento foi essa região aqui. Então, a parte preenchida superior é o fechamento, a parte preenchida inferior, né? É a mínima, a abertura, perdão, desculpem, a abertura. A mínima é a sombra inferior lá embaixo, tá certo? E a máxima é a sombra inferior lá em cima. Então, vamos lá de novo, né? Isso aqui foi a mínima. Aqui, nós temos a abertura. Aqui em cima, no X, nós temos a máxima que o preço atingiu. E aqui, então, nós temos o fechamento. Por essa razão, então, o preço subiu durante esse período de tempo. Vejam, então, o que acontece quando a gente, então, olha para o gráfico. As barras verdes, a gente consegue entender que elas são positivas, e a gente consegue detectar a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento de uma forma mais fácil visualmente falando. Vou trocar do 1 minuto e colocar agora no gráfico de 15. Então, a cada 15 minutos aqui, o que o preço fez, por exemplo, durante esse período? Máxima mais baixa, 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 máxima mais baixa. Porém, você consegue perceber que ele registra todo o histórico de abertura, fechamento, máxima e mínima. Legal. Agora, vamos, então, fazer um comparativo agora com o Renko, para que a gente consiga aprofundando mais, vocês vão entender. O Renko, deixa eu até mudar aqui, fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui agora, 15R. Quando eu colocar aqui, vai ficar até mais didático, fazendo por esse caminho. 15R. Olha o que aparece na mensagem aqui no nosso gráfico. Ele fala 15 ticks e, entre parênteses, ele fala, cara, você está colocando um gráfico de Renko de 15 ticks. Então, vou dar um Enter agora. Coloquei o gráfico de 15 ticks. Olha a diferença do que a gente tem para o gráfico anterior. Lembrando que a gente está com o mesmo ativo, e a gente está trocando aqui agora apenas de candlestick para Renko. Quando a gente fala em tick, vocês precisam entender o seguinte. Qual é o tick mínimo da Petrobras? Então, eu estou aqui com o livro de ofertas dela, do lado direito. Eu vou pausar a tela para ficar bem didático e vocês conseguirem perceber. Quanto que a Petro oscila, no mínimo, entre um negócio e o outro? Ela está 26,45 agora. Então, para ela subir, ela vai subir no mínimo um centavo, porque aqui o tick é de um em um centavo. Então, quando eu escolhi 15 ticks, um gráfico de 15R, eu estou falando para o Renko que a cada 15 centavos que ela oscilar, ou seja, 15 ticks, 15 centavos são 15 ticks, o tick mínimo é um centavo, ela vai fechar um box. Isso mesmo. No caso do Renko, é chamado de box. Esse quadradinho que ele vai deixando aqui, ele é chamado de box. Logo, pessoal, a maneira com que você agora passa a analisar o mercado, ela tem uma diferença gritante da análise gráfica de candlestick, porque lá está relacionado a tempo, então, o que acontece, a variação que acontece na linha do tempo. Aqui, agora, o box é fechado dentro do conceito de quantidade de ticks, quantidade de negócios que teve ali para fazer o preço oscilar, 15 ticks e, então, fechar uma barra. Eu vou trocar agora aqui, por exemplo, para um gráfico de 5 ticks. O que isso significa? Perdão, coloquei 5 minutos. 5R. Aí, agora sim, eu tenho um gráfico de 5 ticks. O que isso significa? Que a cada 5 centavos que a Petrobras oscilar, ela fecha um box, seja ele positivo ou seja ele negativo. Aqui entra uma sacada que alguns operadores fazem. Para ter uma percepção melhor de reversão, de mudança de comportamento, eles acabam fazendo isso aqui. Eles colocam o candlestick por cima do renko, para que ele consiga ver as sombras. Entenderam? E aí, o que acontece, turma? Quando o mercado está fazendo box negativo, então, ele tem que, para manter o box negativo, o que ele tem que fazer? Se eu estou agora em um gráfico de 5R, 5 ticks, ele tem que ter 5 centavos de queda, aí ele fecha negativo. Aí, aqui ele tem que ter 5 centavos no mínimo ou mais, aí ele fecha negativo. Se aqui, o próximo, ele cair 3 e voltar a subir, fica mais difícil de você ver a reversão de tendência sem o pavio. E quando você coloca o pavio, o box fecha, e ele te fala, olha, eu não caí 5 centavos, eu só caí 3, eu larguei um pavio para baixo, então, agora eu virei para um box verde, eu virei para um box positivo, porque eu deveria cair 5 centavos, 5 centavos, perdão, eu só caí 3, e então, eu voltei a subir, e subi 5, puxei 5 para cima, então, eu virei agora um box positivo. Então, alguns operadores fazem isso. Eu vou tirar, de novo, aqui as sombras, é só vir aqui em automático, e você tem agora o gráfico de Renko. Eu não me adaptei a essa estrutura, eu prefiro realmente o gráfico na linha do tempo, porque foi a minha base, eu acabei me desenvolvendo dessa forma. Mas vejam que quando você tem o entendimento de como se forma o gráfico de Renko, você consegue, então, pré-estipular quantos negócios você quer avaliar. Vamos colocar no índice, eu vou colocar aqui o índice futuro, no 15. Vou colocar também aqui o livro de ofertas do índice futuro, para a gente estar falando ali sobre o tique mínimo, o InFoot. Está aí, então, beleza. Qual é o tique mínimo no índice? Eu vou colocar aqui para vocês. Ele oscila de 5 em 5 pontos, está certo? 5 em 5 pontos. Ele está 116.455. A menor negociação que ele fizer para cima é no 116.460. 5 pontos acima. E assim vai, 5 em 5 para cima e 5 em 5 para baixo. Então, se eu agora digitar aqui na minha plataforma 5R, o que eu estou fazendo? Eu estou pré-estipulando que eu vou analisar 5 tiques em cada box do índice. Está certo? Cada box do Renko, cada Renko aqui, cada tijolinho desse, essa é a referência, box, tijolinho, você vai ter, então, um box fechado. Só que 5 tiques no índice equivalem a quantos pontos? A cotação dele é de 5 em 5. Então, são 5 vezes 5. Logo, nós vamos ter um box formado a cada 25 pontos. Oscilou 25 pontos, para cima você tem, então, um box verde. Não oscilou 25 pontos para cima, só oscilou 15. Voltou, pressionou e oscilou 25 pontos para baixo, o box se torna um box vermelho. Eu não me adaptei a essa estrutura, a essa maneira de analisar o mercado. Mas as principais diferenças sobre os principais tipos de gráfico são essas. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha sugestão para você que quer aprender sobre Renko é um gráfico interessante. Hoje tem bastante gente que tem vários setups, é aprofundar bem o seu conhecimento. E agora eu vou fazer uma troca. Então, estou em um gráfico de 5 R, 5 ticks, cada 25 pontos fecha um box, fecha um tijolinho aqui no gráfico, certo? Eu vou acrescentar a seguinte colocação. Imagina isso no mercado muito volátil, que ele dispara e sobe 100 pontos rápido. Então, ele faz, que é o que ele acabou de fazer na tela, né? 4, 5, 6, 7 box, 5, 6, 7 tijolinhos rapidamente. O que no candle não. O candle está lá, ele está ativo, ainda ele está em andamento. Logo, você precisa realmente entender qual é o número de negócios que vai fazer sentido, que vai deixar um filtro legal dentro dessa estrutura com o gráfico de Renko. A sacada também de inserir o pavio no candle pode te ajudar a estar visualizando um pouco mais a reversão de tendência, tá? Porque às vezes você tem um box negativo, né? Mas sem o pavio, você não consegue ver que ele não caiu os 25 pontos, né? No caso aqui, que a gente está fazendo essa referência como exemplo do Renko de 5 aqui, 5 ticks, no caso do índice, 5 vezes 5, 25, né? Só para frisar bem com vocês. Então, ele não cai esses 25 pontos, então ele não consegue fechar um box negativo, ele volta, larga a sombra e puxa o suficiente para fazer 25 pontos para cima. Ele deixa de ser vermelho, esse box, e passa a ser verde. E isso, claro, em pontos que você considera interessante, vai fazer total sentido. A exemplo agora na tela. Se você for ver, aqui, 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 com o pavio, né? Você consegue ver o box mudando. Ele vem tentando pressionar, aí larga o pavio e volta a subir, tá? Eu não me adaptei dessa forma, por isso eu me mantive no gráfico de Candlestick, que é um gráfico temporal, né? É onde a gente vai agora fazer esse comparativo. Vou sair do gráfico de 5R aqui, vou colocar no 15R agora, ó. 15R. Tem mais filtro. E vou colocar agora o Infoot no 15 minutos. Olha a diferença na disponibilidade das informações. Estou aqui no 15 minutos, vou alterar para o 15R, o Renko. Olha isso, turma. É muito mais informações, né? Então, lógico que aqui em 15 minutos, eu teria que entender, por exemplo, quantos negócios tiveram dentro de 15 minutos, para, de repente, eu transportar isso para a quantidade de negócios que eu vou buscar no Renko. Alguns vão levar para essa linha, né? Então, mais do que nunca, você precisa realmente se esforçar e entender qual é o tempo que você vai utilizar no Renko, a quantidade de ticks que você vai usar no Renko, para você, então, transferir, de repente, o seu operacional do Candlestick para o gráfico de Renko. Por isso, mais do que nunca, a minha sugestão é aprofunde o seu conhecimento, procure operadores que utilizam já há mais tempo, transforme isso à sua base, à sua escola, e se aprofunde realmente para que você consiga se desenvolver mais com esse tipo de gráfico. Tá certo? Turma, espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia mais do gráfico de Renko, consegui passar um pouquinho da estrutura dele aqui com vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha, e tem aqui na descrição um link para você que quer operar pela XP e nesse link, se você clicar nele e fazer a sua abertura de contas, você ativando a RLP, você tem corretagem gratuita, você tem também, se você fizer algumas operações, a plataforma que eu utilizo de forma gratuita também. Então, se você tem interesse, procura mais conhecimento aí, clica no link, abra sua conta na XP e venha operar também na corretora que eu trabalho. Um forte abraço, saúde e paz e até o próximo vídeo.